Olá, meu nome é Jean Carlos, sou médico urologista aqui do Instituto de Saúde Bragança. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da disfunção erétil. A disfunção erétil ocorre principalmente em homens com mais de 50 anos que têm alguns problemas de saúde associados. Normalmente, esses problemas acabam diminuindo ou atrapalhando o fluxo sanguíneo na região do pênis, que acaba diminuindo a força da ereção e levando a uma falha durante a relação. Isso pode se tornar cada dia mais frequente dependendo da causa. Às vezes o paciente diabético, descontrolado, hipertenso, o paciente cardiopata, usuário de vários medicamentos, sedentário, obeso, tabagista, que são os principais fatores de risco, ele progressivamente vai ter uma piora nesse quadro até chegar ao ponto de não ter mais função sexual. Isso leva a um desconforto muito grande para o paciente, um constrangimento enorme, acaba às vezes atrapalhando o relacionamento e até terminando com o casamento de longa duração. Quando nós identificamos a causa como orgânica, que está enquadrado dentro desses tópicos que eu falei para vocês, nós temos que atingi-las, as causas, com o tratamento adequado para cada uma delas, corrigir esses problemas e, à medida que possível, introduzir alguns medicamentos que podem ajudar na ereção para ter um resultado mais satisfatório durante a relação. As causas orgânicas, em geral, trazem uma dificuldade maior de serem tratadas. As causas inorgânicas que a gente identifica mais em pacientes jovens que têm dificuldade de ereção, normalmente associada à ansiedade, geralmente são curadas simplesmente com o tratamento da ansiedade. Às vezes terapia e, às vezes, tratamento com bloqueio da ansiedade. Em geral, resolve bastante o quadro inorgânico. Caso seja necessário, o paciente pode utilizar desde a medicação comprimido para melhorar a sua ereção até a medicação injetável, que é feita no pênis para melhorar a ereção, principalmente naqueles pacientes que têm uma dificuldade por causa do fluxo sanguíneo diminuído, ou seja, a causa orgânica. Em alguns pacientes, é necessária a inclusão de próteses penianas. Quando ele tem alguma dificuldade muito grande, que não melhora com doses elevadas dos medicamentos, a gente pode optar por um tratamento com prótese peniana, que temos desde a semi-rígida quanto a inflável. Qualquer uma das duas pode ser adequada para o caso do paciente, mas deve ser avaliado individualmente em cada caso. Os casos que têm uma aceitação boa dos medicamentos, em geral, são bem conduzidos e não progridem mais depois do uso contínuo desse medicamento ou prolongado. Já os casos que não têm uma aceitação boa, nós normalmente evoluímos já para o tratamento com prótese peniana. Caso seja necessário, investigamos também a queda do libido, a queda do perfil hormonal, que pode levar a uma disfunção erétil, porém, nem sempre isso é frequente, nem sempre está presente. Então, o seu urologista deve avaliá-lo e ver qual é a melhor medida a ser tomada em cada caso. Caso seja necessário, nos procure aqui no Instituto de Saúde Bragança. Ok? Um abraço, até mais!